O TCE tem se relevado nesta crise sanitária, exercendo um protagonismo exemplar. A iniciativa mais recente de nossa Corte de Contas foi a adesão anunciada pelo presidente Irã Coelho das Neves à campanha Fora da Escola Não Pode, do Unicef. A campanha, respaldada em dados alarmantes do abandono e evasão escolar no Brasil, tem por objetivo, segundo o conselheiro, mobilizar gestores nos diferentes níveis de governo para enfrentar a exclusão e a chamada cultura do fracasso escolar na educação básica. A Covid pegou governadores e prefeitos de calças curtas. Tiveram que recorrer ao ensino à distância, num país onde a rede ainda não saiu da idade da pedra lascada. E a grande massa de estudantes não tem sequer o acesso ao sinal digital. Vale a preocupação do Unicef, do Tribunal de Contas e de todos aqueles que pensam com o coração e com a cabeça. Falei e tá falado.